CHAMU Oh, 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 oh Tá tranquilo, eu fumo o kilo Aqui em cima, pra fazer uma reserva Vai durar, vou barco e serviço A gente faz sua casa e pra buscar Pra reclamar, Vai quertar Vai tomar no cumpara Eu vejo no gorujão A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Me faz, quero que eu vou acender Tá tranquila, né, que eu vou antes do TVHC Eu vou aqui, rodo eu morro Eu vou na feja, tô rindo com a toalha Também tem o Power Man Tem o MC7 Pronto pra piscender o tronete Só que o filho do neck é tão Já mais moleque Já tô meio doidão O filho do neck Só quer ficar chapa Trabalho em fração Nada pra todos os batalhadores Eu boto a cara na vida E só eu sinto as dores Você entende o pau no cu do seu Manion da dona Dolores Eu represento o Santos, os campeões Da Libertadores A parada da Maldon Eu sei muito bem que a minha posição É um resumo Eu represento os cara que curte o magulho Santos, é nós que tá então Fala barulho Santos E aqui Santos E aqui Santos Gente bem forte E aqui Santos Vai gerar seu pagão E Santos Fica de pra mim pra onde? Tampanhão, tampanhão Passa de brava e dação Claro, essa parada Eu acho que você vai o pão Tô brasileiro e não só ganho o long haul Cara, o cara é Santos Ou então tá mesmo canta Xixi Eu gosto mais da folha Porra do meu time Eu tô de pé Como essa é Aí, pista pra mim é só Minha mulher Não tô 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 Não tô Tô Sexta Ai Muita satisfação Muita humildade pra dizer Que vocês são as melhores cidades recepcionadas Eu tô me sentindo até em casa, eu convido todos vocês a dar um ralé, ali pela lampa. Oi? Classe! Já tá começando a brincar aqui? Obrigado! Foi! Gira o fogo! Deberia aquele brilho, né? Vai dar um barulho, vai lá, vai lá! Fazer maluco vôo no pedaço! Eu não peço o brilho, os rồimão do Teixeira! AXISHA! É SONTE! Vai valeré pro papatinho Porra! E só, e só Então fechou, meu amor Hoje é pesadão, não puxou Não vai pôr no repito Quando é que me acelera o mês Eu não sei se vai me beber Eu não sei o que eu junte o brito Achei que é prazo, cheia nessa casa O poço não enche de amêndio Só me troca o cara Não vou olhar, puxar a banda em mim E só, aqui eu sou negra Não vou olhar, pux ou melhor Já falta a banda em mim Não vou olhar, puxar a banda em mim Tem Marquisa e Fala Vai dar cara Terrac sophisticated Mas derracado com a� peaceful Má flat Energie Abr Audio 40 snow Nap E passe! Eu prefiro ficar na lava Fazendo fuga seu jornal Quer ir pra casa, eu prefiro ficar na lava 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 Segri, esqueceu, progresso, foi um pedido na juventude, Mais de novo, querida, vinha, bela, vinheta. Com o que veste, porque eu vou levantar no meu corpo e jegue a tua morte, E entre o meu coração. E aí, vem. Sou a minha fila, vem até aqui, eu vou para a minha fila, E eu vou reclamar, prova que eu faço a pessoa, Que erra o meu primeiro, tu não quer me pê-la-vala, Ser um tempo para a minha fila, Você já me pê-la, eu não me pê-la, eu não me pê-la, Eu não vou para a minha fila, Onde é que eu vou, eu vou só batir, o cara de saco Onde é que eu vou, você vai, eu vou te escalar Com a sorte ali no salto, meu, o cara de saco Queira barra, meia do rado, pega a chovado Seu banca da barra, ali eu desliga esse atrapa Tente de chupar, papar Você não para, você não vai, eu sou a gente caro, papado Mas quem é de chiar o carro, se eu não me compondo Saco, pô, brigada, pô, to, balançada, pangue, pala Eu vou daria a boca toda, eu vou dar uma batata Churrasco e de calo, valerina que tal Eu vou sim, papado, tem perigo, papado Fica lá de baixo, fica lá de baixo, fica lá de baixo Tem casa de novo é bairro, fica lá de baixo É por isso que eu me chamo, a vida é cura não Só de cobre o tempo quando eu pago na alta Se levanta e não tem caos, fico no zero de sal Reparar só que eu ajude, daqui a pouco eu sei o que eu já não Quero empolgar, só tem que virar na lava Fica lá de baixo, sentando caixa, só tem que virar na lava Fica lá de baixo, fica lá de baixo, fica lá de baixo Fica lá de baixo, fica lá de baixo, fica lá de baixo, fica lá de baixo Fica lá de baixo, fica lá de baixo, fica lá de baixo Fica lá de baixo, fica lá de baixo, fica lá de baixo Fica lá de baixo, fica lá de baixo, fica lá de baixo Fica lá de baixo, fica lá de baixo, fica lá de baixo Fica lá de baixo, fica lá de baixo, fica lá de baixo Fica lá de baixo, fica lá de baixo, fica lá de baixo Fica lá de baixo, fica lá de baixo, fica lá de baixo Fica lá de baixo, fica lá de baixo, fica lá de baixo Fica lá de baixo, fica lá de baixo, fica lá de baixo Fica lá de baixo, fica lá de baixo, fica lá de baixo Fica lá de baixo, fica lá de baixo, fica lá de baixo Que vem de calma, não rebende, desolente, gente Aparite nem sofrer, ter um fundo com os agentes E o índice de sete, que me tinha experiência Mudava dentro do fundo, minha bandeira chapa quente Essa gente agora é psicologia Tem o ponto que você não me acorda, a xenofobia Calava a teus que é família, calava, calava Calava, 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 calava Quatro horas da manhã, tô ficando sem condição Cinco horas da manhã, agora eu tô até com o sal Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver ComoAMางo com mal Mac, antes eu não arraste Com aquilo que eu fibra não me trago Tenho a guarda do ceiro com o cheiro pra baralha Valô, não tenho aqui, mas já sou möçula No comiso da manhã, faço участinha Não, acho não vai ser mais cordão Xantos, general chapadão Xantos, general chapadão Xantos, general chapadão Xantos, general chapadão O índice dos 술ão Que show lindo meu irmão, tudo aqui pra ler, os amigos aqui no sangue bom, a filha é tudo gata, em dobro do clima da paz, então quem tá tranquilo com a barulha aí?